Canal Futebol Alagoano para sempre Recordar é viver Walter Luiz Cristiano Alagoano foi um dos grandes artilheiros da história do futebol de Alagoas A partir dos anos 2000 No dia 3 de 2 de 2019 Entrevistamos Cristiano na Rádio Correio E ele nos falou um pouco da sua história no futebol Na época no nosso programa voltado a história e a memória do futebol e do rádio esportivo Fazíamos um quadro chamado Testemunhas da História Abordávamos sempre um fato da história ocorrido naquela data Trazendo o depoimento de alguém que participou do fato No caso, o programa fizemos no dia 3 de 2 de 2019 E falávamos do jogo do dia 3 de 2 de 2002 17 anos atrás, quando o CSA derrotou o Santa Cruz em Recife Pela Copa do Nordeste E Cristiano fez os dois gols Então foi o nosso escolhido para participar naquele dia Deste quadro, repito, chamado Testemunhas da História Vamos voltar no tempo e ouvir a boa entrevista de Cristiano Alagoano Ele escutou o áudio dos gols e outros momentos curiosos da história do futebol de Alagoas Mais um raro áudio da memória do Rádio Esportivo de Alagoas Testemunhas da História Os fatos da história do futebol alagoano contados por quem viveu esta história Testemunhas da História A história contada por quem esteve lá Testemunhas da História 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 Muito bem, 2002 Há 17 anos Dia 3 de 2 CSA foi em Recife e ganhou do Santa Cruz 2 a 0 17 anos depois A gente vai conversar aqui com o herói daquele jogo Esteve em campo Fez dois gols Na época um garoto Cristiano Alagoano Boa tarde, Cristiano Boa tarde, Walter Como vai o amigo? Tudo bem, Cristiano? Tudo na paz, graças a Deus Rapaz, você pendurou as chuteiras, é verdade? Pendurou? É, tá bom Já há 41 anos Foi muito bom que eu vivi no futebol Tá bom Qual foi o último clube que o Cristiano estava jogando aí? Ano passado ele disputou o campeonato sergipano ainda Pelo Amadense Pelo Amadense Foi E girou muito nesse final de carreira Por outros estados Porque aqui em Alagoas Você não teve mais espaço Nesse final de carreira, hein? Acho que o pessoal Pela sua idade Achava que você não daria mais causa, hein, Cristiano? Você jogou mais em Sergipe Em outros estados Foi no Piauí Por que você não jogou mais aqui em Alagoas Depois que passou dos 30 anos, hein, Cristiano? Eu tive uma felicidade muito grande no Confiança, né? Fui seis anos lá Em Aracaju No Confiança Fui quatro anos Fiz 59 gols Fui campeão Artileiro Melhor Atacante do campeonato Aí comecei a rodar E aqui em Alagoas Eu sempre tive a vontade de voltar a jogar Mas É que tem aquela história, né? Quem é da terra Realmente pra valorizar É complicado Cobram mais da gente Do que o pessoal que vem de fora Mas Eu sempre fui feliz Três anos Três anos em cada eu joguei 2001, 2002 2007 O CSA 2004, 2005, 2006 O CRB Então A minha papagem Pelo sucesso de dois clubes Eu sempre vou agradecer a Deus Por tudo que eu passei Esses clubes E Você tá falando do CSA Nesse jogo aí Pra mim foi importante Porque em 2001 Foi meu primeiro jogo Como profissional pelo CSA Na Copa Nordeste Eu fiz o gol Meu primeiro gol Foi contra o Santa Cruz Aqui no Rei Pelé Aí em 2002 Eu fiz esse jogo Contra o Santa Cruz Lá no Arruda Aí ganhamos 2x0 Dois gols meus Então Fico muito feliz Muito grato Com tudo que eu passei Aqui no futebol alagoano Eu vou até Ficar com calma aqui Viu? Viu? Cristiano Talvez seja um recorde Que você tem Depois eu vou lhe explicar Porque é difícil O jogador Fazer gol assim Fazer um gol é normal Fazer gol em dois jogos seguidos Já é Em três Mais difícil Em quatro Em cinco Agora você Estou vendo aqui em 2002 Aí o CSA jogou com Fortaleza Um a um Em Fortaleza Gol seu Foi Depois jogou com o Sport aqui Três a dois Você fez dois gols Jogo seguinte Com o Náutico lá Três a três Você fez um Fiz um gol Contra o Santa Cruz Você fez dois Quer dizer São quatro jogos seguidos Contra o Confiança Você fez mais dois Cinco jogos Depois veio o Motoclube Pela Copa do Brasil de São Luís Você fez outro Então um Dois Seis Seis jogos seguidos Você fez gols Porque depois Teve o CRB Pela Copa do Nordeste O gol foi do Toninho Toninho Mas se você tivesse feito o gol no CRB Você fez também no Moto No ABC No Sergipe Rapaz Seriam Três Seis Oito Dez jogos seguidos Que você marcando Mas você marcou Nesses seis jogos Eu vou até verificar depois Nos meus arquivos Se já teve na história do CSA Um jogador que tenha feito gols Em seis jogos seguidos Mas o Cristiano O que representou Essa vitória lá Você acha que o seu sucesso Essa vitória lá Contra o Santa Esse seu início Foi o que Garantiu para você Pelo menos nos primeiros anos Você teve espaço Naquela época Prata da Casa Tinha que entrar E abafar Porque se fosse Mais ou menos Não jogava mais Mas você Teve um começo positivo Com muitos gols Você acha que poderia ter ido Mais longe na carreira Cristiano Assim Chegar numa grande equipe Depois do início Tão bom Ou acha que a carreira Foi dentro da normalidade Que você esperava E hein Cristiano Naquele tempo A gente Que era da casa Aqui né Eu Leitão Xavier Rubiano Geninho Santos Então a gente Era um pouco Desvalorizado né Só que a gente se reuniu Eu lembro até hoje A gente se reuniu Os gatos da casa Num quarto No montanha Só Vamos Vamos meter o pau Pra gente ser titular E foi o que aconteceu Depois a gente se reuniu Com Com Euclides Melo Nosso salário Eu vou até falar uma coisa A gente cobrou a gente A gente cobrou a ele Nosso salário Pra gente ser titular A gente Tinha que receber mais A gente ganhava 380 reais Naquele tempo E o pessoal E o pessoal que era de fora Recebia Muito dinheiro Ele foi e aumentou Pra mil reais Pra cada um A gente foi na felicidade Com o grande A gente comia até bola Gama Tudo Então Mas Eu lembro até a equipe Todinha Então Foi um time Muito bom Que a gente montou Junto com o Capitão Que era o que comandava Nosso time Então Aquela ali Foi uma vitória Muito boa E só tenho que agradecer Mesmo Você sempre acompanhou Sempre Você via nosso time Acompanhava Então Felicidade Felicidade muito grande Fico até emocionado Aqui Quando eu falo Desse tempo Foi um momento maravilhoso Só uma retificação Viu Meu caro Cristiano O goleiro Nesse jogo Foi o Ricardo Gomes Só que ele depois Começou a falhar Aí o Santos foi lançado Lá no jogo Do moto Em São Luís São Luís O Santos foi lançado Justamente Porque esse goleiro Nunca gostei dele Ele naquele jogo 3x3 com o Náutico Ele foi ele Que entregou o ouro O CCA tava ganhando bem E ele falhou Falhou né Mas O Lima Zagueiro Fez o gol Foi Aí Foi sacado E foi colocado o Santos Lá o Santos estreou Contra o Moto Clube Em São Luís Aí dali Não saiu mais Mas Ô Cristiano Fazer um teste de memória Com você Eu tenho aqui A narração dos dois gols Mas antes de colocar A narração Quero que você Tente descrever Pra ver se a sua descrição Vai combinar com a narração Como foi o primeiro gol Que você fez no Santa Cruz Primeiro gol Primeiro gol Acho que foi uma Eu acho que era Ataque do Santa Cruz Se eu não me engano Aí a gente roubou a bola Não sei se eu tabelei Não sei se eu tabelei Não sei se eu tabelei Sobrou pro Rubiano Rubiano É O Cleitinho Xavier Tocou pro Rubiano No fundo Pelo lado esquerdo Cruzou Eu acho que foi isso Aí sobrou pra mim Acho que falhou O Cleitinho Não sei se eu ouvi Sobrou pro Rubiano Eu vinha chegando O primeiro gol Eu sei Então vamos O segundo gol Não Primeiro Vamos ouvir a narração Primeiro Pra ver se tem mesmo aí O Rubiano O Cleitinho Xavier Vamos ouvir O Cleitinho Xavier Ao começo Canal Futebol Alagoas O ano para sempre, 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 sempre. Muito bem, o Rubiano realmente participou do lance, não foi, Cristiano? Foi, estava, estava, ele estava. Muito bem. E o segundo gol, Cristiano, como foi o segundo gol? O segundo gol foi um contra-ataque rápido. Pela esquerda, no segundo tempo, o Pedrinho, era o Maradona, eu acho. Pedrinho Maradona, né? É, eu acho que era ele. Ele cruzou, eu dominei e fiz o gol. Aí correi para a mancha, atrás do gol. Você é um garoto, você ficou nervoso não lá no Arruda, aquele estádio tão grande? Ficou não, Cristiano? Ah, volta eterno, não tem como, né? Foi a primeira vez que eu fiz ele no estádio lá do Arruda, então, qualquer garoto que vai jogar numa Arruda, nos aflitos, não sei, qualquer estádio, a pessoa sempre sente aquele friozinho na barriga mesmo. Não tem como. Muito bem, vamos ouvir então a narração do segundo gol. A narração é do nosso amigo César Pitta, né? César Pitta. César Pitta, César e Amigão. César Pitta, César e Amigão. Aos 20, mais oito minutos, o segundo gol, o Cristiano, o Camisa 9, o Balão, o São Guardão, e faz a festa de caro, com muito mais uma ação agora. Esteve em campo, fez dois gols, na época um garoto. Cristiano Alagoano. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Walter. Como vai o amigo? Tudo bem, Cristiano? Tudo na paz, graças a Deus. Ah, rapaz, você pendurou as chuteiras, é verdade? Pendurou? É, tá bom, já há 41 anos, foi muito bom que eu vivi no futebol, tá bom. Qual foi o último clube que o Cristiano estava jogando aí? Ano passado, eu discutei o campeonato do Sergipe do ano ainda, pelo Amadense. Pelo Amadense. Foi. E girou muito nesse final de carreira, por outros estados, porque aqui em Alagoas você não teve mais espaço nesse final de carreira, hein? Acho que o pessoal, pela sua idade, achava que você não daria mais causa, hein, Cristiano? Você jogou mais em Sergipe, em outros estados, foi no Piauí. Por que você não jogou mais aqui em Alagoas depois que passou dos 30 anos, hein, Cristiano? Eu tive uma felicidade muito grande no Confiança, né, foi seis anos lá, em Aracaju, no Confiança eu fiz quatro anos, fiz 59 gols, bicampeão, artilheiro, melhor atacante do campeonato, aí comecei a rodar. E aqui em Alagoas eu sempre tive a vontade de voltar a jogar, mas é que tem aquela história, né, quem é da terra realmente pra valorizar é complicado. Cobram mais da gente do que o pessoal que vem de fora, mas eu sei que fui feliz, três anos, três anos em cada eu joguei, 2001, 2002, 2007 no CSA, 2004, 2005, 2006 no CRP. Então, a minha passagem pelos dois clubes, eu sempre vou agradecer a Deus por tudo que eu passei, esses clubes. E você tá falando dos CSA, desse jogo aí, pra mim tá importante, porque em 2001 foi meu primeiro jogo como profissional pelo CSA, na Copa Nordeste eu fiz o gol. Meu primeiro gol pela função do CSA foi contra o Santa Cruz, aqui no Rei Pelé. Aí, em 2002, eu ganhei esse jogo contra o Santa Cruz lá no Arruda. Aí ganhamos 2x0, dois gols meus. Então, fico muito feliz, muito grato por tudo que eu passei aqui no futebol alagoano. Eu vou até, velho, ficar com calma aqui, viu, viu, Cristiano, talvez seja um recorde que você tem, depois eu vou lhe explicar. Porque é difícil o jogador fazer gol assim, fazer um gol é normal. Fazer gol em dois jogos seguidos já é, em três mais difícil, em quatro, em cinco. Agora você, tô vendo aqui em 2002. Aí o CSA jogou com Fortaleza, 1x1, em Fortaleza, gol cedo. Isso foi o primeiro jogo, foi. Foi, depois jogou com o Sport aqui, 3x2, você fez dois gols. Jogo seguinte, com o Náutico lá, 3x3, você fez um. Fiz um gol. Contra o Santa Cruz, você fez dois, quer dizer, são quatro jogos seguidos. Contra o Confiança, você fez mais dois, cinco jogos. Depois veio o Motoclube pela Copa do Brasil em São Luís, você fez outro. Então, um, dois, três, seis, seis jogos seguidos, você fez gols. Porque depois teve o CRB, pela Copa do Nordeste, o gol foi do Toninho. Mas se você tivesse feito o gol no CRB, você fez também no Moto, no ABC e no Sergipe, rapaz, seriam três, seis, oito, dez jogos seguidos que você marcou. Mas você marcou nesses seis jogos, eu vou até verificar depois nos meus arquivos, se já teve na história do CSA, um jogador que tenha feito, assim, gols em seis jogos seguidos. Mas, ô Cristiano, o que representou essa vitória lá? Você acha que o seu sucesso, essa vitória lá contra o Santa, esse seu início, foi o que garantiu para você, pelo menos nos primeiros anos, você teve espaço. Naquela época, Prata da Casa tinha que entrar e abafar. Porque se fosse mais ou menos, não jogava mais. Mas você teve um começo positivo, com muitos gols. Você acha que poderia ter ido mais longe na carreira, Cristiano, assim, chegar numa grande equipe, depois do início tão bom? Ou acha que a carreira foi dentro da normalidade que você esperava? E aí, Cristiano? Naquele tempo, a gente, que era da casa aqui, né, eu, Leiton Xavier, Rubiano, Geninho, Santos. Então, a gente, era um pouco desvalorizado, né? Só que a gente se reuniu, eu lembro até hoje. A gente se reuniu, os velhos da casa, num quarto, num montanho só. Vamos, vamos meter o pau para a gente ser titular. E foi o que aconteceu. Depois a gente se reuniu com o Eclise Melo. Nosso salário, eu vou até falar uma coisa, a gente cobrou a ele, ó. Nosso salário, para a gente ser titular, a gente tem que receber mais. A gente ganhava 380 reais naquele tempo. E o pessoal que era de fora recebia muito dinheiro. Aí ele foi e aumentou para mil reais para cada um. A gente ficou na felicidade do Palmeiras, a gente comia até bola, grama, tudo. Então, aí deu esses jogos. Aí a gente se abraçou, se fechou, junto com o capitão volante, que era o que comandava nosso time. E só, então vamos ganhar todos os jogos. E a gente, não foi à toa, a gente foi uma felicidade, a gente se classificou naquele tempo. A gente perdeu em casa com vitória. Esse jogo contra o Santa Cruz, realmente lá, foi um jogo maravilhoso para a nossa equipe. Porque a gente jogou todo completinho, junto com o Santos, que era o goleiro. Mas, então, eu lembro até hoje a equipe todinha. Então, foi um time muito bom que a gente montou, junto com o capitão, que era o que comandava nosso time. Então, aquela ali foi uma vitória muito boa. E só tenho que agradecer mesmo, nós. Você sempre acompanha, sempre acompanha, você via nosso time, acompanhava. Exato. Uma felicidade muito grande. Estou até emocionado aqui quando eu falo desse tempo aí. Foi um momento maravilhoso. Só uma retificação, viu, meu caro Cristiano. O goleiro nesse jogo foi o Ricardo Gomes. Só que ele depois começou a falhar. Aí o Santos foi lançado lá no jogo do Moto em São Luís. São Luís, né? É, o Santos foi lançado ali justamente porque esse goleiro, nunca gostei dele. Ele, naquele jogo 3x3 com o Náutico, foi ele que entregou o ouro. O CCA estava ganhando bem e ele falhou. O ouro falhou, né? O Lima Zagueiro fez o gol. Foi. E aí foi sacado e foi colocado o Santos. Lá o Santos estreou contra o Moto Clube em São Luís. Aí dali não saiu mais. Mas, ô Cristiano, fazer um teste de memória com você. Eu tenho aqui a narração dos dois gols. Mas antes de colocar a narração, quero que você tente descrever para ver se a sua descrição vai combinar com a narração. Como foi o primeiro gol que você fez no Santa Cruz? Primeiro gol? Primeiro gol, acho que foi uma... Eu acho que era ataque do Santa Cruz, se eu não me engano. Aí a gente roubou a bola. Não sei se eu tabelei. Não sei se eu tabelei. Sei que sobrou para o Rubiano. Rubiano. Cleito Xavier tocou para o Rubiano no fundo, pelo lado esquerdo. Cruzou. Eu acho que foi ele. Aí sobrou para mim. Acho que falhou o Cleito. Não sei se foi o Cleito. Foi para o Rubiano. Eu vinha chegando. O primeiro gol. Eu sei. O segundo gol? Não, o primeiro. Vamos ouvir a narração do primeiro para ver se tem mesmo aí o Rubiano, o Cleito Xavier. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Boas em Pardamundo. Muito bem. O Rubiano realmente participou do lance, não foi, Cristiano? Estava, estava. Ele estava. Muito bem. E o segundo gol, Cristiano? Como foi o segundo gol? O segundo gol foi um contra-ataque rápido. Pela esquerda, no segundo centro, o Pedrinho, era o Maradona, eu acho. Pedrinho Maradona, né? É, eu acho que era ele. Ele cruzou, eu dominei e fiz o gol. Aí correi para a mancha, atrás do gol. Você é um garoto, você ficou nervoso não lá no Arruda, aquele estádio tão grande? Ficou não, Cristiano? Ah, Walter, não tem como, né? Foi a primeira vez que eu fiz no estádio lá do Arruda, então qualquer garoto que vai jogar no Arruda, nos aflitos, não sei, qualquer estádio a pessoa sempre sente aquele friozinho na barriga mesmo. Não tem como. Muito bem. Vamos ouvir então a narração do segundo gol. A narração é do nosso amigo César Pitta, né? César Pitta. Oh, vamos ouvir aí amigo César Pitta. O canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. A sua memória tá boa, já começou assim ele gritando, porque na mesma hora no Rei Pelé, estavam jogando o serveio 13, quando são dois jogos, aí narra aqui, narra ali, acho que na hora que tava narrando o Rei Pelé, ia sair o gol, aí não deu tempo ele narrar, mas sua memória tá boa, né? Pedrinho Maradona. Foi, foi ele sim, eu lembro Ele entrou no lugar do Cleiton Xavier E deu esse grande passe Eu estava bem posicionado no meio da zaga do Santa Cruz e eu fiquei feliz na finalização Agora, me diz uma coisa, Cristiano Aí você Fez o gol no Fortaleza No jogo seguinte fez Dois gols no Sport No Sport Fez um gol no Náutico, depois dois no Santa Tudo seguido, dois no Confiança Um no Mota Nesse período assim, nenhum dirigente chegou Rapaz, vamos dar um aumento, alguma coisa Você está fazendo muito gol, ninguém falou, ficou assim mesmo Não, ficou nisso mesmo Bicho, deu algum bicho extra Alguém chamou assim no cantinho Rapaz, vou dar isso aqui, você está fazendo esses gols Ou não teve nada disso Não, não teve nada disso não Foi nós jogadores da casa que se reuniu E foi cobrar Nosso presidente, meu amigo Euclides Melo, a gente que cobrou a ele A gente precisa de aumento E ele disse o que? A gente é titular do PSA E ganha 380 Aí ele, não, vamos aumentar Aumenteu para mil reais Mil reais? Ah pá, aumento bom, não foi? Foi muito bom No tempo para a gente, garoto, saindo Foi muito bom Foi muito bom mesmo Aí vocês foram em grupo por quê? Ficou com medo de ir um só assim? É tudo novo É tudo novo Então vamos reunir um sózinho mesmo, né? Eu sei Agora é Antes a gente conversou com o capitão, né? Volando Aí ele disse o que? Vamos lá Ele falou Ele vai lá Fala para o homem Que o homem vai dar aumento Vocês falaram o que? Vocês chegaram ao capitão O capitão, rapaz Você ganha tanto dinheiro O capitão A gente está aqui E tal Foi? Como é que vocês falaram para o capitão? Não, ele era um cara que Sempre no grupo ele conversava com todo mundo, né? O capitão era gente boa, né? Ou ia lá levar o assento que eu tirava Era muito tranquilão Foi o caladão, mas Gente fina demais Ele Ele que reunia a gente Conversava E nesse dia aí a gente chamou ele Nós quatro Nós cinco, aliás E chamou ele e falou A gente vai pedir aumento ao homem Ah, vai Aí ele começou a dar Vai dar assim, assim, assim Pronto E deu certo É Essa sua É Interessante Esse caso de vocês todos reunindo Indo lá Me lembrou um outro fato do CSA Isso foi em 87, viu? Também os jogadores se reuniram E foram falar com o preparador físico Você soube dessa história? Não, não, não Não, não Só que não foi Foi Eles foram lá dar uma Dar uma dura no preparador físico Era um grupo de alagoanos Você vê Você vê, Cristiano Que o alagoano realmente É Na prata da casa não teve valor Em 87 Aí Tinha um preparador físico Chamado Carlos Diniz Aí ele fazia tudo Pra falar mal dos alagoanos O café O veiga E os alagoanos que tinha no time Que já ouviu falar, né? Do veiga, do café e tal Aí Era fofocando Ah, esses caras estão bebendo Estão não sei o que Pra tirar os alagoanos Pra botar alguns gaúchos Que vieram com ele lá E o treinador Aí os jogadores descobriram Aí se reuniram A hora que ele tava só Eles foram lá no alojamento Quer saber o que aconteceu? Sim Preste atenção Aí Você contando essa história Que se reuniram Aí eu me lembrei Só que vocês foram só conversar Não foi bater no Euclides Foram conversar, né? Mas preste atenção Esse caso de 87 Você que não sabe o que aconteceu Você vai ouvir agora Já ouviu falar do Gonçalo Gonçalo Esse programa de polícia dele? Sim, sim Alcançou o Gonçalo Gonçalo? Sim Trantão de polícia, né? Sim Muito bem Escutem aí E atenção Jogadores do Centro Esportivo Alagoano Tentaram aplicar Violeta Surra No preparado físico Carlos Diniz E atenção Na manhã Que tal Tem bom o alagoano Pra sempre Sempre Tentaram aplicar O Aba Itaçu No preparado físico Carlos Diniz Ele é de fora Ele não apanhou Porque graças ao assistente técnico Ademir Pereira Foi o único que esperam Os anos evitando a pancadaria Os jogadores Foram eles Veiga Café Erivaldo Batista E o moleiro Joel Eu repito Os jogadores Veiga Café Erivaldo E Batista Além do moleiro Joel Foi quem promoveu Apulha Afim de esbancar O preparado físico Informação E não conta De que foi Um tremendo Corre-corre E se ele O próximo A polícia Apurou Tudo isso aconteceu Porque o preparado físico Disse E tem os jogadores Fazendo o corpo Mal E o chão E o chão Inclusive tomando cachata Nos bares da cidade E o palco Nego Mutande E o cachorro Acunhado Pega E na hora Ainda esteve Na hora da briga O preparado físico É o carro do bicho Na hora que levou Um tapa na cara Deu Cristiano Ainda bem que vocês foram conversar Ainda bem Agora se tivesse Imagina se tivesse um treinador Que viesse de outro estado Com o preparado físico E vocês notassem Que eles estavam ali Fazendo alguma coisa Para sujar A prata da casa E botar os dele Será que isso aconteceria Ou não Isso aí foi um fato Você soube dessa história Ou nunca soube Não Estou sabendo agora Aconteceu alguma coisa Assim na sua época Algum grupinho de fora Assim Contra os da casa E vocês se reunirem Assim ou não Não Em 2002 mesmo Aconteceu um fato Com o Heriberto Mas Eu escutei Eu passando Eu Eu escutei Quando ele falou Os atacantes daqui Não vai me servir não Aí no tempo Eu queria ter que falar Do Alexandre também Estava falando para quem? Para um membro da comissão Foi um diretor No momento eu não me lembro Sei Eu chamei até o Alexandre Falei Alexandre Vamos se ligar Que A gente não vai Fazer A gente vai estar no grupo Agora Mas ele era o treinador Quando você fez Todos esses gols Era ele o treinador Como é que ele vai falar Uma coisa dessa? Era ele Não, mas foi antes Foi na pré-temporada Que a gente foi lá Antes de você fazer os gols Isso Foi lá em Palmeiras dos Índios A gente ficou lá Exato Vocês fizeram até um amistoso Lá com o céu Não foi? Foi 1x0 O gol do Alex Martins Isso Foi lá mesmo Aí eu falo Alexandre Vamos se ligar agora Vamos dar a vida Nos treinamentos Para o Heriberto E pegar confiante Na gente E pronto Foi o que aconteceu A gente soltou Alex Ele fez parte do grupo Da gente Tudo Eu acabei jogando Junto com o Cleito Com o Geninho Com o Biano E o Santos Depois Muito bem Mas era um grupo bom Era um grupo bom Um grupo bonito Tinha o Ramon Também na terra esquerda Também daqui O Ramon E eu tinha muitos Alagoanos O Ramon foi para a Sergipe Era vigilante lá É verdade isso? Não Ele trabalha na empresa Agora De ônibus Aonde? Em Sergipe? Isso é Ele jogou no Confiança Ficou para lá mesmo? Isso foi Até o Emanuel Um cara de Palmeiras dos Índios Que é dono lá da empresa É um diretor Que arrumou para ele tudo Eu me lembro Que ele morava ali Em frente Do Parque das Flores Quando eu fui na casa dele Uma vez Fui levar uma época Ele morava Não sei se era a família dele Eu me lembro Que fui me encontrar com ele ali Mas Cristiano Me tira uma dúvida Você aqui era Cristiano Onde você recebeu Esse complemento De Alagoano? Foi em outro estado? Tinha outro Cristiano? Quem era? Foi no 13 2007 Tinha outro Cristiano lá? Foi quando eu saí daqui Do CSA Fui para lá Aí tem o Cristiano Cearense Um atacante também Aí eles colocaram O Cristiano Alagoano E ficou até hoje Muito bem Então Cristiano Hoje 17 anos Daquela vitória Contra o Santa Cruz CSA 2x0 Depois de muitos anos O futebol de Alagoas Conseguiu uma vitória No Arruda E você foi o herói Daquele dia E hoje a gente Recordando deste jogo Tivemos o prazer De falar com você Então parabéns Cristiano Pelo que você fez Pelo CSA O CRB também jogou Fez o gol contra o Grêmio Outro dia Eu vou lhe entrevistar aqui No quadro Craques do Passado Essa aqui é só Entrei em contato Para você falar Desse jogo do Santa Cruz Falamos de outros assuntos Mas futuramente Um dia vamos lhe entrevistar aqui No quadro Craques do Passado Aí sim Que eu vou abrir aqui O baú O seu arquivo confidencial Tenho muitas gravações Tenho Coisa boa e ruim Está tudo gravado Eu sei disso Você nunca entrou Em alojamento Para bater no preparador físico Não Oi? Nunca entrou em alojamento Para bater no preparador físico Não Como o café E o pessoal lá Não Eu me lembro não Pronto Então fique tranquilo Agora Para finalizar Meu caro Cristiano Você tem um filho Que está jogando futebol E parece que já Atuou Nesse alagoano Quem é o seu filho Quantos anos Ele tem Qual a idade dele Qual a equipe que ele joga Porque a gente não está sabendo Filho do Cristiano Alagoano Se tiver o seu sangue Joga na sua posição Deve ser Deve ter um futuro promissor Quem é o seu filho Hein Cristiano? É Eu tenho um garoto Com 16 anos Ele está na equipe do céu Do céu É Já está no profissional É Eu estou muito feliz Porque ele está Está querendo ser caminhada Mas eu sempre falei para ele Filho Primeiro o estudo Depois o futebol Se você souber Ele Não Eu vou estudar Mas eu quero futebol Então ele está no terceiro ano Já também Terminando os estudos E está No profissional Então Fico muito feliz Com isso Até recebi o convite De treinador Do Dimensão de Saúde Para mim É ser uma Uma felicidade Jogar ao lado do meu filho Mas eu não Eu preferiria não aceitar Não aceitar Por causa de 41 anos Já Mas eu aguentava Vamos voltar Eu sei A ser sincero Que eu estou vendo O que eu vejo Em alguns clubes Aqui Eu aguentava Mas está bom Se eu ver ele jogando Na Lagoa Na primeira divisão A gente fica muito feliz Então ele está no céu É no céu não É Dimensão Saúde Dimensão Saúde É isso que eu Eu vou ver uma foto Aqui Ele jogou contra o CSA É Ele ficou no banco Eu fui lá Foi lá Esse jogo Ele tem 16 anos Ele tem O corpo dele Ele é desenvolvido Tem um corpo bom Porque é 16 anos Não é muito pequenininho Não Ele é muito alto Maior que eu Tem um metro e setenta e cinco Por aí Quase um metro e oitenta Acho que você deu A sua esposa Deu a ele Não sei se existe Antigamente Chamava-se Ingrossante Que dava o garoto Minha mãe dizia Isso Vai tomar seu ingrossante Menino Vai ficar forte Mas ele está Se ele realmente quiser Ele saia Você ser humilde E seguir em frente Respeitar sempre Ele falou o que quer Então vamos ver E tem outro que está no Grêmio Um primo meu É daqui também De Fernando Velho No Grêmio de Porto Alegre Isso É 12 anos Quem é ele É o Ronaldinho Era da escolinha do Santos De Mangabeiras Eu sei E ele agora está no Santos Com 12 anos Aí chega Chega Sábado de No Santos ou no Grêmio De férias No Grêmio aliás No Grêmio No Grêmio E o seu filho Na dimensão saúde Isso é Qual o nome do seu filho De jogador Qual o nome dele É Cristiano Salas Cristiano Salas Esse Salas É por que É um homenagem ao jogador É o Marcelo É Marcelo Salas O chileno Chileno Ele tem um cabelo Ele parece É Não Eu gostava do futebol Do Marcelo Salas Eu sempre vi ele jogando Aí eu falei Se eu tivesse um filho Eu colocaria o nome de Salas Ah o nome É o nome mesmo dele Tem Salas Tem Tem Do meu filho tem Ah Pensei que era um apelido Salas Interessante Isso é normal Isso é normal Tem muitos filhos Aí É Eu mesmo na polícia militar Encontrei em 98 Um soldado Era o soldado Rivelino Logo imaginei Isso apareceu Nasceu em 70 Não foi? Como é que vocês sabem? Pode ser uma homenagem Ao Rivelino Da cova de 70 É E vários aí Que tem o nome de jogador Você vai saber O cara nasceu No ano daquele jogador É Verdade Agora o Bimba Ninguém homenageou Com o nome Dando o nome do filho O Bimba O atacante Bimba Ninguém bota Ninguém bota né É complicado né Cadê o Bimba Parou de jogar? Oi? O Bimba parou de jogar? Acho que já Ah né Também acho que já Muito bem Cristiano Alagoano Prazer ter falado com você Cristiano Você fez um gol No Botafogo Em 2007 Não foi também? Sim Na Copa do Brasil Lá no Maracanã Não deu 5x2 Não foi rapaz? Deu não Os homens vieram com tudo Dodô fez 3 Fez 3 Ali Deu pra fazer nada lá Deu não Não dá não Foi um gol do Cleiton É um gol do Cleiton E um do Alexandro Lá no Maracanã Alexandro foi Foi que nem no Rio Vemos do Vasco aqui Em 2012 Mas chegou no Só Januário O Romário decidiu E você Jogou no Maracanã Só esse jogo Ou teve um outro jogo No Maracanã já? Não Tive vários 3 vezes acho Confiante Teve outros times Joguei lá No Maracanã? Isso Fez algum gol no Maracanã? Não Infelizmente não Não né? Era um sonho E no Vasco Aqui foi o Cleiton E o Rubiano Os gols né? Rubiano foi E eu perdi uns 3 gols Foi Eu me lembro que você Perdeu um gol lá Esse jogo Eu tava fotografando lá Tá aí chorando De raiva Ele pode perder aqueles outros É Cristiano Pode falar Complemento Complemento Mas em 2002 O homem queria a gente lá Infelizmente Não deixou a gente no Vasco Em 2002 O Eruco Miranda queria Eu O Cleiton Xavier Rubiano E o Geninho lá Mas só que não deu Porque Com os acontecimentos aí Deixa pra lá Tá certo Cristiano Muito obrigado Foi um prazer ter falado com você Cristiano Alagoano Artilheiro Um dos grandes artilheiros Talvez Eu vou Eu vou levantar isso com calma Depois eu vou lhe informar Se já existiu na história Um jogador Que tenha feito gols Em 3, 4, 5, 6 Jogos seguidos Como você fez Imagina até que De repente já Aqui nos anos 70 Era 7 a 0 8 a 0 Se já era de 12 a 0 Tinha times fracos E aqui tinha Ferretti Missos De repente fez Mas Talvez você seja um dos recordistas Eu vou lhe informar isso daqui a um tempo Então muito obrigado Cristiano Por ter falado com a gente Boa tarde Um abração Um abraço Eu que agradeço Muito obrigado por tudo Mesmo Pelo espaço Abração Um abraço Eu que agradeço Com Deus Muito bem A gente tá aí Cristiano Alagoano Falamos com o Cristiano Vai tudo Que canção do samba É Vai tudo